Pagamento instantâneo, cripto ou CBDC? Qual será o futuro do mercado de pagamentos? Descubra agora no Cashless. Qual caminho ia ser seguido nesse processo de digitalização? Porque quando a gente vai lá pra trás, uns 5, 10 anos atrás, existia essa grande promessa de que quem ia cumprir esse papel era cripto. Então a ideia de que você fazia alguma coisa que fosse P2P e que não envolvesse necessariamente ter uma conta bancária, cripto apareceu com essa grande promessa, mas o caminho, inclusive até o próprio relatório especial que a Economist fez menciona isso e é um pouco o que tem sido percebido, é que existem alternativas na medida que o sistema financeiro tradicional foi se modernizando e alternativas como o Pix foram aparecendo, o que a cripto conseguia no mercado enquanto possibilidade de pagamento, enquanto algo transacional e não como especulativo, o que ela podia trazer de caso de uso poderia ser feito mais fácil, mais rápido e mais barato de outra forma. Então, em geral, no caso do Brasil Pix, na Índia UPI, então não só tem todo o problema da desconfiança que o mercado de cripto gerou nos últimos anos por causa. Valência da FTX desenvolve discussão ali entre o governo dos Estados Unidos e a Binance, a queda lá da Luna, teve um processo de desconfiança muito grande que veio, né, que o público ficou bem mais confiado de cripto, acompanhado dessa, o mercado não ficou estático, né, o próprio mercado tradicional começou a oferecer esse tipo de solução, então aparece isso, né, até alguns agentes do próprio mercado de cripto falando, achei bastante forte uma das frases que veio no próprio texto lá da Economist, que era um fundador de uma corretora de cripto falando, ah, há dois anos atrás todo mundo queria ser agente, agora todo mundo nos odeia. É, um pouco forte a frase, né, não é um exagero, uma hipérbole, mas existiu esse movimento, né, de que talvez existam substitutos, né, mais regulados, mais seguros do que cripto para essa funcionalidade específica ali de uso no dia a dia, de pagamento, né, então a gente viu, né, o próprio relatório trouxe alguns dados, a queda de valor de mercado, né, que chegou a 3 trilhões em 2021 e caiu para 1.3 trilhão, né, de dólares em 2023. Então teve esse movimento ali de que há uns anos atrás a gente ficava, qual vai ser o caminho na hora de digitalizar, na hora da sociedade cashless, o que vai prevalecer? Do ponto de vista de pagamento, o que está prevalecendo são essas alternativas de plataformas, plataformas, seja as fechadas como tem na China, seja Pix e UPI, mas esse formato de pagamento instantâneo tem prevalecido, não só, né, no Brasil, né, tem esses outros exemplos internacionais, a gente viu agora os Estados Unidos estão querendo fazer o FedNow, né, um modelo também mais instantâneo. Cripto deixou de ser visto tanto como a grande revolução em pagamentos que um dia esperavam que pudesse se tornar, muito também por causa dos problemas de regulação, agora o próprio mercado está pedindo regulação, né, a gente está vendo esse movimento acontecer, que eles querem a transparência, que eles querem a clareza, mas aí uma pergunta que o próprio material levanta, que eu acho que é muito boa do pessoal se fazer, que é o mercado de cripto sendo regulado e tendo que lidar com os custos e tendo que lidar com todo esse processo, o que ele traz de diferente do que já tem, né? Então, isso é uma pergunta de caso de uso, de que vai passar a ser feita e que eles colocam como uma possível tendência para o mercado de cripto, né, eles vão ter que buscar uma forma de se diferenciar, uma vez que seja um mercado regulado, além de ter que lidar com o ICBD6, que é outra fonte, outra forma pela qual o mercado está se digitalizando, pela qual a ideia do cashless está crescendo, que eu fiquei assim, a gente já sabia, a gente veio falando do Real Digital, né, do Drex com alguma frequência aqui, o pessoal vai colocar para vocês verem, mas um dado que eu não sabia e que mostra o quanto a discussão de moedas digitais de Banco Central está forte, é que já tem, né, 114 países que representam mais de 95% do PIB global cogitando uma CBDC. Então, assim, já é tendência global sacramentada. E começou em 2016, não tinham discussões organizadas pré-2016, então foi num período muito curto de tempo esse interesse. Em 2020 eram só 35 países falando isso, então num espaço de 3 anos, saiu de 35 para 114. Um pouco também nessa ideia de ser uma alternativa a cripto, não só essa, mas um pouco de ser alternativa a cripto. Mas também está enfrentando desafios, e aí eu acho que quando a gente fala de, ah, quais tendências, né, que nessa discussão de digitalização, o que vai ser a discussão para frente, né, quais vão essas novas discussões que vão surgir, uma que está sendo bastante colocada é para que a CBDC vai ser usada. Então, assim, ultrapassou-se a discussão de se valia a pena ou não estudar CBDCs. Claramente está todo mundo estudando, mas vários países estão querendo ficar na fase de estudo mesmo, não implementar, porque não vem caso de uso. Eles vêm, mas eu já tenho um mercado de cartão super amadurecido, eu já tenho Pix, eu já tenho... Para quê? Para que uma CBDC? Acho que a discussão dá para frente, é por que você usar isso, quais são os casos de uso, e algum grau de consenso de que talvez é de varejo, né, que é de uso das pessoas ao invés da de atacado, que é para transação entre instituições, que a de varejo talvez realmente tenha poucos casos de uso em mercados que já tem ali um amadurecido, o mercado de pagamentos amadurecido, que talvez o formato de atacado tenha mais espaço, né. E aí, o Brasil, né, com a sua... com o DREX, de novo, aparece como destaque, aparece como o caso de quem está indo nessa direção. O Brasil, desde o princípio, o Banco Central, né, o presidente do Banco Central vem falando, a CBDC não vai ser para substituir o Pix, a gente já tem o Pix, pagamento instantâneo, uma coisa que a gente já tem, um instrumento, a gente vai usar a CBDC para poder tornar programável, para poder tornar a experiência, né, para poder coordenar o Pix, o Open Finance, para poder coordenar todas essas iniciativas, ele vai ser uma infraestrutura. Então, quando a gente vê o Brasil falando de qual vai ser o projeto do Real Digital, ele já está muito alinhado com o que esses materiais que vêm do mercado, que vêm da grande mídia, estão propondo, que é justamente no material falar se a gente vai discutir caso de uso, o caso de uso mais destacado, que talvez seja mais óbvio para uma CBDC, seja a programabilidade, que é justamente o que o Brasil está propondo. Então, acho que nessa discussão que veio qual caminho vai prevalecer e o que vai ter de tendência para o futuro, o que vai vir depois do pagamento instantâneo, o Brasil se colocou numa posição muito positiva de fez o Pix, que está sendo usado de referência no mundo todo para digitalização via pagamento, ao invés de pagamento instantâneo, ao invés de via cripto, e está fazendo um projeto de CBDC que está alinhado com a ideia de mostrar que tem sim casos de uso para além de pagamentos, que é uma coisa que se você pegar as maiores economias do mundo, G7, está todo mundo batendo cabeça e o Brasil tendo ali uma proposta de algo diferente. Então, realmente, a gente está numa posição bem legal nessa discussão de futuro cashless. Tem muita, muita coisa nova para discutir nesse processo de digitalização, mesmo que ele já esteja acontecendo há alguns anos, e a gente vai continuar falando sobre isso. Então, vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho. Até semana que vai. Fica aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.